Olá, eu sou o Rota Cidadão, o 9-0 já está de volta. Ah, agora na hora do cafezinho, tudo reunido, esperando o comercial, né? A nossa equipe reunida vai falar, ah, gente, o Orkut vai bombar com essas coisas que você está falando. É isso que eu quero, eu quero ver a sua opinião. Esse programa é feito, logicamente, acompanhando as ações da Polícia Militar. Ações sérias e eficazes que acalintam, pelo menos, a população. Imagina, se cada rua você for procurar, cada casa que alguém já foi roubado, é brincadeira. Por causa de todo mundo já foi roubado, então, todo mundo é vítima disso, por isso que eu combato. Então, internautas, falem pelo povo. Entre lá no Orkut 13, bombe lá com a informação, semana que vem eu venho aqui, as escolhas ações que vocês mandaram, eu vou juntar tudinho e vou pelo menos escolher uma boa e vou sentar ali o cacete dos vagabundos, que é essa, que é essa que é a história. Essa que é a história. Tem um lado bem e tem um lado mal, nós estamos do lado bem e que se dane quem não gostar, não é isso? Então, para justificar também o nosso empenho com a Polícia Militar, é bom que você veja agora o que os policiais militares estão reivindicando. Que os direitos deles, que os salários, os rendimentos, sejam iguais aos de Brasília. Porque, se eu não me engano, em Brasília não prende ninguém. Uma vez taca fogo no índio, outra hora cerca uma rua, estou monitorando. O Brasil não tem essas necessidades e o salário deles, hum, talvez até para não prender muita gente que tem lá. Mas tudo bem, veja o que diz a Polícia Militar, o que eles reivindicam com a PEC 300, o Coronel Barata, que está à frente dessa operação. Veja lá. Policiais Militares se reuniram na Unama BR-316 para tratar de um assunto que já foi discutido no Rota Cidadã 190, a PEC 300. A proposta de emenda à Constituição nº 300 tem o propósito de equiparar os vencimentos dos bombeiros e policiais militares de todas as unidades da Federação com os de Brasília. Ela é uma proposta de emenda constitucional, de autoria de um deputado paulista, que tem por objetivo equiparar os vencimentos salariados de policiais militares e de bombeiros militares de todo o Brasil, tendo como base o que é ganho hoje pelo Distrito Federal. O Tenente Coronel Barata esclareceu as centenas de policiais militares que compareceram ao evento sobre a PEC 300. O primeiro passo é fazer essa proposta. Apresentou, protocolou no Congresso Nacional, na primeira casa que é a Câmara dos Deputados, essa proposta de emenda constitucional. Dê uma olhada no seu posto da graduação aqui do Pará e vê se não tem uma pequena diferença. Desde aqui do nosso estado a gente está conseguindo o apoio, para começar, do nosso chefe maior, que é a nossa governadora do estado, a doutora Ana Júlia, deputados federais, senadores. Mas é uma luta árdua, uma luta longa e que a gente precisa do apoio não somente do nosso político, mas de toda a sociedade. No dia 20 de setembro haverá uma mobilização na escadinha da Estação das Docas, que contará com a presença de policiais militares, bombeiros, familiares e amigos. Eu, todos os policiais militares do meu quartel e assim como os nossos familiares também vão estar engrossando este couro. Vamos brilhar esforço no sentido de tentar mobilizar o maior número de pessoas possível e mostrar para a sociedade da necessidade e da importância. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, não só policial militar, não só bombeiro militar, a você, familiar, a você, nosso amigo, nosso comunitário, que compareça no dia 20 de setembro, às 8h30, lá na escadinha da Estação das Docas, para uma grande concentração, de lá nós vamos sair encaminhada até a Praça da República. Pedindo o apoio da sociedade, de modo geral, venha, venha participar com a gente, para que a PEC 300 seja aprovada e seja feita justiça social ao servidor policial e bombeiro militar paraense. É, eu acho que os militares têm mais é quem reivindicar. Vocês são competentes, nós temos acompanhado. Antigamente não se acompanhava muito, já chegava, a ação já estava feita, dizia, ah, foi o delegado, foi o investigador, não, a gente está vendo quem está prendendo. Se a Polícia Civil for para a rua, que não é sendo a função dela, e prender também não, está lá junto com ele. A gente não vai junto com o Eder Mauro? A gente acompanha o delegado Eder Mauro e ele diz, olha, vamos prender os caras aqui, a gente corre para lá. Tem que mostrar o programa, então para nós é diferente, prendeu é com a gente, a gente vai lá e filma.